Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora, que é o de paraquedas e não é inscrito, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, mano, eu quero ver geral, mano, geral se inscrevendo, ativando o sininho, beleza? Vamos bater a meta de meio milhão, a meta de 500k, rapaziada, eu vou ficar muito feliz, mano, se vocês me ajudarem, e falta muito pouco pra gente bater essa marca, né, família? Então me ajude aí a bater a meta de 500k, beleza? Rapaziada, não se esquece também de deixar bastante likezão nesse vídeo, fortalece no like, mano, regaça, vamos ultrapassar a meta de mil likes, a meta pra esse vídeo é mil likes, mano, mas se a gente ultrapassar, eu vou ficar também bastante feliz, então vamos ultrapassar a meta de mil likes, beleza rapaziada? Depois que você fez esses dois passos, mano, tá ligado? Me ajudou, família, passa lá no meu Instagram, beleza? Se você quer trocar aquela ideia comigo, tem alguma dúvida, tá ligado? Quer chegar mais de perto sobre os meus trampos, acompanha lá no Instagram, beleza rapaziada? Vai tá passando aqui abaixo, já vai lá, segue, tá ligado? Eita, mano, já vai lá, segue, manda sua mensagem, tá ligado? Acompanha os stories, que lá é stories todos os dias, beleza? Rapaziada, hoje eu tô aqui pra trazer uma notícia pra vocês muito foda, mano, muitos de vocês aí já tá ligado que saiu o CSGO Mobile, família, sim, mano, e é oficialmente, é o CSGO, tá rapaziada? Antes de você vir comentar a bosta aí e falar que é cópia, não, não é nada de cópia, é o CSGO oficialmente para celular Android, beleza? Beleza? Mês passado, rapaziada, saiu uma beta, mano, do CSGO, a primeira beta do jogo, tá ligado, mano? E família, cês não tá ligado o que que aconteceu, rapaziada? Nós brasileiros, mano, preenchemos tudo, família, nós baixamos com força, menos eu, né, mano, que eu tô trazendo essa notícia agora. Rapaziada, muitos de nós brasileiros, mano, todo mundo, praticamente todo mundo que viu essa notícia, tá ligado? Jogou, baixou, foi lá, baixou o CSGO, a beta e testou, mano, a galera curtiu demais, beleza? Família, a empresa que tá desenvolvendo esse game é lá da Tailândia, tá ligado? Ela se juntou junto com a Valve lá, lá, rapaziada, cês vão ver aí, tá ligado? Cês vão ver aí no link da descrição, cês vão clicar aí que vai lá pra Play Store, tá ligado? Vai ter lá o game, cês vão ver, mano, vai ter lá a parceria com a Valve, então sim, família, é oficial o CSGO. Então, rapaziada, essa notícia é muito foda, tá ligado? Então, eu quero avisar pra vocês que agora, mano, agora o game tá fechado. Por quê, rapaziada? Porque, mano, conforme o tanto de pessoas que baixou o CSGO, mano, o jogo caiu, rapaziada, não aguentou, mano, tá ligado? Então, família, quem sabe aí, mano, mês que vem, ou até esse mês, né, mano, vem aí o oficial... É, oficialmente que eu falo assim, rapaziada, sem ser beta, tá ligado? Lançado oficialmente mesmo aí pra todos nós estarem baixando, jogando, jogando os camps, tá ligado, rapaziada? Então, mano, isso vai ser muito foda, mano, tá ligado? Então, rapaziada, quando sair, mano, essa beta, ou a beta 2 aí, ou o jogo oficialmente mesmo lançado, tá ligado? Eu vou tá trazendo pra todos vocês, beleza, família? Então, agora, mano, eu vou tá soltando pra vocês aqui, rapaziada. Vou fazer um mini react, né, mano, aqui muito top. Então, é isso, mano, bora fazer um reactzinho do CSGO Mobile, família. Bom, rapaziada, aqui já vemos aqui, né, mano, o mapa Mirage, tá ligado? Vou tá deixando todos os créditos aí dessa gameplay, que é de um gringo, né, mano? Vou tá deixando aí na descrição. Olha aí, mano, já tá logo com a USP, tá ligado? Muito braba, cê é louco, mano, olha essa USP, tio, tá maluco. E olha a Butterfly, rapaziada, a Butterfly é muito braba, olha a skinzinha, mano. Olha a animação, que isso, velho. Ô, rapaziada, essa Mirage, mano, tá muito foda, velho, cê é louco, mano. Tá igualzinho, rapaziada, não adianta falar que não, tá igual, filho, cê é louco. Olha isso pra vocês verem, rapaziada, o cara já foi pro meio, tá maluco. Já iniciou ali na base, ó, já pegou logo a M4, tá ligado, rapaz, ó, cê é louco, mano. Olha a EPCZ, família, USPzinha, M4, o cara vai flechar ali, ó, dá um link pra CZ, ó, cê é louco. Já flechou ali, cê é, rapaziada, eu jogava bastante com meus amigos, mano, cê é esse gol da Steam, tá ligado? Cê é doido, filho, é mó nostaldista aqui, rapaziada. E é um jogo muito foda, mano, tá ligado? Tem diversos mapas, ó, EPCZ, mano, essa mirage, meu Deus do céu, rapaziada, tá muito realista, até as pichações, né, mano, lá do lado B, lado A, que é pra você lá plantar o bombe, né, mano. Muito foda, família, cê é louco, mano, curti demais, velho, eu quero saber a opinião de vocês, tá, rapaziada? Então vamos acompanhar aqui, mano, ó, olha os botões, olha os HUD, mano, que isso, velho, tá muito da hora, rapaziada. Pelo amor, mano, ó, agora ele já vai pra base do inimigo, né, rapaziada, passou ali pela B, cê é louco, mano, vamos que vamos, ó. Cê é louco, olha ali, rapaziada, o bagunzinho que é cheio de ferro, mano, os caras fizeram também, meu Deus, mano, olha que da hora, rapaz, cê é louco, mano. Não adianta você vir falar que não é igual o CS, não, tá, nem adianta, mano, pelo amor. Cê aí tá 100% idêntico, olha lá, ó, quando tira o, um pouco da vida, né, só que eu vi um bagulho ali que é roubado, rapaziada, é aquele bagulho ali de quando você tá tirando no cara, tá ligado? Que o personagem do cara fica todo vermelho, tá ligado? Eu não me lembro muito disso no CS, tá ligado? Eu acho que deve ter, mas deve ser por poucos segundos, tá ligado? Aquilo ali é um pouquinho roubado, né, mano? Mas os caras aí, conforme as atualizações, acho que eles vão tirar isso aí, porque tem muita gente reclamando, tá ligado? E olha ali, ó, pra vocês verem, rapaz, cê é louco, mano, olha a Mireja zona braba demais, filho, tá maluco. Ó, o cara já tacou logo uma smoke, olha, mano. Então, rapaz, é isso, mano, tá ligado? Ó, a Mireja aí, família, ficou muito foda, tá ligado, mano? Idêntico, idêntico, mano, cê é louco. Bora agora, então, pro segundo mapa, rapaziada, que é a Dust 2. Vamos ver como que ficou a Dust 2, rapaziada. Bom, família, já vemos aqui, tá ligado? A Dust 2 aí, como vocês tão vendo, né, mano? O cara ali com a AK, tá ligado? Olha, mano, é com a elzão da AK, é brabo, hein, rapaziada? Olha, tá na base aí do CT, né, mano? CT não, do... Dos outros, ah, esqueci o nome, rapaziada. É, CT mesmo, tá ligado? Ó, eu tô todo embolado, rapaziada. Olha pra vocês verem, mano. Ó, o cara ali já na base de TR, tá ligado? E essa da Dust 2, mano, ela é a nova, tá, rapaziada? Não é antiga não, mano. É a nova, olha que da hora. Rapaziada, eu ainda não sei se vai rodar em celular fraco, tá ligado? Mas pelo que foi passado lá na página deles, que sim, lá na página lá do CSGO Mobile. Sim, mano, vai ter aí pra celular fraco, tá ligado? Esse CS vai pegar no celular fraco, fechou, mano? Eu não pude testar a beta, tá ligado? Teve alguns YouTubes brasileiros que testou. Felizmente, é... Eu fui ver agora essa notícia, tá ligado? Por isso que eu tô trazendo pra vocês. E era pra vocês aí, rapaziada. A smokezinha, você é louco, mano? Quatro de um lado, quatro do outro. Tá da hora, hein, mano? Campzinho tá monstra aqui, hein, rapaziada? O cara já vai pelo meio ali, com a Galil. É Galil, não? É Galil? Acho que é Galil que fala, né, rapaziada? Não, a Galil não, essa aqui é aquela lá que tem mira, né? Muito top, mano. Cê é louco, rapaziada. Essa Dust 2, mano, pelo amor de Deus, filho. Cê é doido, filho. Tá muito braba. Olha pra vocês aí, a USPzinha. As skins tão bem da hora, rapaziada. Olha o buguezinho que apareceu ali, mano, na mão do cara. Cê é louco, mano. Meu Deus, rapaziada. Olha o buguezinho. Sempre tem que ter uns buguezinhos, né, mano? É mobile, né? Mas, mano, tá 100%, rapaz. 100%, mano. Nem adianta falar que não, que... Meu Deus, velho. Então, rapaziada. Eu quero saber aqui qual foi a sua opinião sobre o CSGO Mobile, tá ligado, rapaziada? Em breve aí vai lançar, né, mano? Quem sabe aí a segunda beta. Ou oficialmente mesmo um jogo sem beta, né, rapaziada? Um servidor maior que vai caber todo mundo, mano. Porque esse jogo, rapaziada, vai bombar, filho. Vai bombar. E eu vou trazer várias atualizações pra vocês. Fechou, rapaziada? Então é isso aí, mano. Eu espero que todos vocês aí do outro lado da telinha tenham curtido esse vídeo, beleza? Então eu tô indo nessa, rapaziada. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu. E é nóis. Fui!